Eu e baixão 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 Tô ligado É whisky Ainda sou Mais um combi duas ferras Vou tacando fogo No canto e na inveja Ainda sou lembrado Moleque quebrado Que não tinha Nenhum tostão furado Azaro vinte Hoje eu passo de spa Que é pra mostrar Que vale a pena sonhar alto E a família e os amigos Tão comigo Aquele abraço Pra quem quer me ver cair O beat solta Eu e baixe que canto E é lembrado Mais uma vez Estou virado na quebrada Mais uma vez Estou virado na quebrada Aí garçom Mais um combi duas ferras Vou tacar no fogo Com o canto e na inveja Aí garçom Mais um combi duas ferras Vou tacar no fogo Com o canto e na inveja O sol já tá raiando E eu sozinha não para Já faz um dia Que eu tô longe de casa E desandei de novo Mais fácil E pro parceiro Faço brinja Ali ao zége Já passou da zero E nós tá na vagem Barra com a banda Tô pensando na maldade Mistura o vídeo dela Com a fumaça do mar E é desse jeito Que nós fica até mais tarde E é desse jeito Que nós fica até mais tarde Aí garçom Mais um combi duas ferras Vou tacar no fogo No canto e na inveja Tem garçom Mais um combi duas ferras Vou tacar no fogo No canto e na inveja No canto e na inveja Vou tacar no fogo No canto e na inveja É o que eu sou, é o que eu sou É o que eu sou, é o que eu sou, é o que eu sou